Lote número 1, senhores. Lote número 1. Lote número 1 é uma Toro 2021-21. Ano e modelo. 2 mil na Toro online. Carro do Banco Bradesco. E 500. E 500 online. 66,5. Tá só no online. Uma. 66,5. Vou vender a Toro. Duas e sete. E 7 mil. 67 mil. Vamos lá. 67 mil. Vou vender online. Uma. 67 mil. É para vender online. 500. 500, 500, 500. Lote número 1. 67,5. E vou vender uma. 67,5. Vou vender duas. E oito. 68 mil na Toro. Vamos em frente. 68 mil. Carro do Banco Bradesco. 68 mil. E vou vender online. Uma. 68 mil. Duas. Parou. E 68 mil. E 500. E 500. E 500 entrou online ainda no final. 68,5. 68,5. É o lote número 1. Uma. 68,5. E vou vender duas. E 69. 69 mil na Toro. Vamos em frente. Quem pagar mais leva. 69 mil. E vou vender uma. 69 mil. 2 e 69 mil. 2 e 69 mil. Vendida online. Obrigado. Lote número 2. Lote número 2. Lote número 2. É um Honda Civic Touring. 2 mil e 18, 18. Automático. Teto solar. Carro funcionando. E eu já tenho 95, 96 mil no Honda Civic. 96,5. 96 e 500. 500 online. 96,5. Vamos lá. 96 e 500. 97 mil. 97 mil no Touring. 97. 97 mil. O lote número 2. E vou vender. Vou vender o lote número 2 por 97 mil. 97 mil. E vou vender online. E 500 online. E 500 online. 98 aqui no auditório. 98 mil no auditório. E vou vender presencial. 98 mil no Civic. Uma. 98 mil. E vou vender. Duas. E 90. Tá com o senhor. Não é isso? Ele que deu o lance. Então só um minutinho. E 500. E 500 online. E 500 online. 98 e meio online agora. 98 e 500. Tá no online agora. E vou vender online. Uma. 98 e meio. É um venda online. Duas. Parou. 99. 99 mil. 99 mil presencial. E vou vender no auditório presencial. Uma. 99 mil. Vou vender. Duas. E 99 mil. Vendido por senhor. Vendido por senhor. Só aguardar no local. Obrigado. É venda. Lote número 3. Lote número 3. É uma Fiat Fiorino. É uma Fiorino 1516. Já chegou funcionando. Olha que beleza. Tá chegando. Encostou. Fiorino. Fiorino. 1.4. Flex. E vamos lá. 1.4. Flex. E eu já saio de 30 e 7 mil e 500 online. 37 e meio. 37 e meio. 37 e meio. Online. 37 e meio. Vamos lá. 37 e meio. 37 e 500. 500. 500. Tá só no online. Vamos em frente. 37 e meio. 37 e meio. E vou vender. Vou vender online. 37 e meio. É venda. É venda online. Vou vender online. Uma. 37 e 500. Vou vender a Fiorino online. 27 e meio. 2. Parou. Não mais. E 30 e 7 mil e 500. Vendida online. Obrigado. Vamos nas motos do Bradesco. Lote 23. Lote 23. É uma PCX 160. 3 mil km. 23. Então, desculpe. É uma Yamaha. 23 e 23. 5 mil km rodados. 23 e 23. E eu já tenho 15 mil e 600 na Faser. 15 e 600 online. Vamos lá. 15 mil e 600 online. Online na Faser. 15 e 600. E vou vender. Vou vender a Faser. Vamos de 100. 15 e 600. 600. Pra vender online. 15 mil e 600. 600. É venda no online. É venda no online. Uma. 15 mil e 600. Eu vou vender na Faser. Online. 2. 700. 700. 700. 700. Mais 100. Mais 100. Mais 100 aqui no auditório. E vou vender presencial. Uma. 15 mil e 700. É venda. 2. E 15 mil. E 700. 20 mil e 700. Vendido ali. Vendido ali pro senhor. Aquele senhor ali, ó. Obrigado. 15 e 700. Lote 87. Olha que maravilha. É uma MT 09. Manual do proprietário. Chave reserva. 17 e 17. Online. E 34 mil. E 835. 35 mil. Arredondou online. 35 mil. Vamos lá. 35 mil. 35 mil. 35 mil. 35 mil. É pra vender. Uma. 35 mil. É pra vender. Duas. online. E 35 mil. É pra vender. Duas. E 35 mil. É pra vender. Duas. E 35 mil. E 200. Vendido online. Obrigado. É o lote 91. É mais um ônibus. de 19. 20 e 20. Manual do proprietário. Online. Modelo. Ele é 20 e 20. E eu já tenho. 40 mil e 500. Eu tenho pra começar o ônibus. 40 mil e 500. E vamos em frente. 40 mil e 500. Iniciou. 40 mil. Todos os documentos. Pronto. IPVA. Tudo pago. 40 mil e 500. 40 mil e 500. 500. No ônibus. CLT. 40 mil e 500. 500. Vamos em frente. 40 mil e 500. 500. Vamos lá. 40 mil e 500. 500. Mais um pouquinho eu vou vender. 40 mil e 500. 500. 500. Uma. 40 mil e 500. Nacionics. Alguém mais tem interesse. Alguém me confirma. 41. 41 mil. 41 mil. Online. Online. 41 mil. 41 mil. Tá só no online. E vou vender. Vou vender. Vou vender. Vou vender. 41 mil. Vou vender online. Online. 41 mil. Alguém mais tem interesse. Eu vou vender online. Uma. 41 e meio. 41 e 500. 500. Online. 41 e 500. Online. 41 e meio. Vou vender online. 41 mil e 500. É venda online. Uma. 41 e meio. É venda online. Duas. Parou. E 41 mil e 500. Vendido online. Obrigado. Mais um lote do Banco GM. É o lote 92. É um Onix. É um Onix. 22. 22. 23. 22. 23. Chegou funcionando. E eu já tenho 48 mil confirmado online. 48 mil e vamos lá. 48 mil. Online. Online. 48. 48 mil. Vamos em frente. 48 mil. 48 mil. Carro funcionando. Documento. Pronto. Banco GM. E vou vender. Vou vender online. 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 48 mil. 48 mil. 48 mil. É pra fechar. É pra vender. Alguém mais tem interesse que eu vou vender. Uma. 48 mil. Estou vendendo no online. E duas. Parou. Não mais. E 48 mil. 48 mil. Vendido online. Obrigado. Próximo lote ao 93. Mais um Onix do Banco GM. Esse daqui, senhores, tem 4 mil quilômetros rodados. Ele é 23, 24. 4 mil quilômetros. Carro é zero. Carro é zero. E eu vou sair nele de quanto? 51 mil e 500. 51 e meio. Carro 23, 24. É zero. 4 mil quilômetros rodados. Documento pronto. É só confirmar mais um pouquinho. Eu vendo. 52. 52 e 500. E 500 aqui no auditório. 52 e meio. E vou vender. Vou vender 52 e meio presencial. Vou vender. O Onix está liberado. 52 e 500. 53 e 53. 53 e 53. E 500. E 500. E 500. E 500. Pra vender. 53 e meio. Vou vender o Onix presencial. Uma. 53 e meio. E vou vender. Duas. Parou. E quatro. Online. E 500. O senhor. 54 e meio. E 5 aqui na frente. 55 e 500. E 500. E 500. E 500. E 55 e meio. No ônibus. E vou vender. Uma. 55 e meio. Vou vender. Duas. E seis. O senhor do lado. E 500. E 500. E 500. E 56 e meio. Vou vender. Uma. 56 e meio. Duas. Parou. E 57 aqui. E 7 e 7. E 500. Voltou. E 500. E 500. E 500. E 500. Vendido por senhor. 57 e meio. Obrigado. Mais um Onix. lote. Vendido por senão. lote. 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 94. 35 e meio. Km rodados. 22 e 23. Olha que beleza. Chegou funcionando. Documento pronto. E eu já tenho quanto nesse Onix. 52 e meio. Confirmado online. 52 e meio. 52 e 500. 53 online, 53 mil online, 53 mil online, 53 mil manual, e vou vender, vou vender online, online 53 mil, é para vender, para vender online, online 53 mil, 53 mil estou vendendo online, 53 mil estou vendendo online, uma, 53 mil, 53 mil estou vendendo online, duas, parou, e 53 mil, vendido online, obrigado, agora senhores, vamos para o banco safra, do 95 ao 130, e depois temos mais lá na frente, dos 150 a 182, todos os documentos do banco safra prontos, todos prontos, leva o carro e o documento, lote 95, é um onix do banco safra, LTZ 1.4 documento, tudo pronto, tudo pago, 40 mil reais eu tenho online, 40 mil, 40 mil no onix, vamos lá, 40 mil, 40 mil reais online, 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 40 mil, 40 mil, 40 mil, e vou vender, vou vender online, online, 40 mil, e vou vender online por 40 mil onix, LTZ 1, 40 mil eu vou vender online, online, e duas, e 40 mil, 40 mil, vendido online, obrigado.